Feito 10 Olha menino, tô dançando e vindo Vista é só um vento e faz o que eu tô te pedindo Vista é só um vento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, vai contraíno Basta bunda, 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 que lá eu quebro pra você Contraíno, contraíno, vai contraíno Vai contraíno, vai, 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 vai A vinha do povo grande, quantos anos você tem? A novinha que tá rebolando A novinha que tá rebolando O GW que te chama o desafio foi lançado A cara que vai em cima, a cara que vai em cima Olha menino, tô dançando e vindo Vista é só um vento e faz o que eu tô te pedindo Vista é só um vento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, vai contraíno, contraíno Vai contraíno, contraíno, vai contraíno, vai contraíno Vai contraíno, vai contraíno, vai contraíno Vai 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 Tchau, tchau, tchau